Não adianta chegar, ficar de cara a fé Que eu conheci o funk antes de te namorar E é você que eu sei A pessoa certa Seu corpo bronzeado, lembrei Que mano baseado, fiquei Pensando e sonhando, filho, se mais tem Que nas madrugadas Que seu corpo se esquenta no meu Nas madrugadas Que esse preto marreto é só seu Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar o vinho até o sol arraiar Mas pra eliminar, foi no sofá Foi no sofá, foi no sofá Diz pra mim que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece Não adianta chegar, ficar de cara a fé Que eu conheci o funk antes de te namorar E é você que eu sei A pessoa certa Seu corpo bronzeado, lembrei Que mano baseado, fiquei Pensando e sonhando, filho, se mais tem Que nas madrugadas Que seu corpo se esquenta no meu Nas madrugadas Que esse preto marreto é só seu Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar o vinho até o sol arraiar Mas pra eliminar, foi no sofá Foi no sofá, foi no sofá Diz pra mim que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece